Então, não é a primeira vez que eu tenho problema no Instagram, tá? Tô querendo postar vídeo aqui no meu canal do LL Físio. Diz que postou, já postei mais de um navegador diferente, tentei postar ontem três vezes e cada um não foi. Hoje, mesma coisa. Tentei no Google, não foi. Vem nesse outro aqui. Diz que postou, tá? Aí você fecha aqui. Cadê? Não aparece o vídeo. Aí você fica na dúvida. Vou mandar atualizar. Pra ver se vai. E não vai. Aqui, não apareceu o vídeo novo. Então, a questão é... É só comigo que tá tendo problema no Instagram, já não é a primeira vez que eu tenho. É com outras pessoas. Vídeos um pouco mais longos, tá dando problema. Vídeo mais curto, não tá dando. Eu gostaria de um feedback pra você que estiver me assistindo aqui, pra me dar uma ajuda. Pra saber o que que eu faço. Ou eu abandono o Instagram e fico em outras plataformas. Já que eu não tô conseguindo postar no Instagram, eu não vou ficar assistindo. Eu quero saber de você que tá assistindo o vídeo, alguma orientação, algum tipo de ajuda que você possa me dar. Pra dizer o que que eu faço. Porque eu não posso ficar todo dia entrando e saindo aqui pra trabalhar de acordo com a boa vontade do pessoal do Instagram. Se tá dizendo que o vídeo foi postado, vou atualizar de novo aqui. E não tá. Então, quer dizer... Cadê? Seu vídeo anterior. Cadê o último vídeo? Então, complicado trabalhar assim, né? Complicado. Se alguém tiver uma solução e puder escrever uns comentários aqui, eu agradeço. Um abraço e até o próximo vídeo. Conheço os meus novos canais. LL Físio. Trabalhe big.